Preparados? Podemos começar? Vamos lá. A pergunta dos fãs? Here we go. Então solta aí a primeira. A primeira é da M Belmiro. De 0 a 10, qual a chance de rolar algo? Já começa já. Sou brabo, né? Nossa, mas olha essa caneca. Não vem falar d'água de novo, não. Ele ama. Você já tentou mandar dessa lá no programa passado, hein? Caneca bonita, né? Ele ama falar de água, da caneca. Mas ela não falou se é na vida real, ela não falou se é na novela. Ela não falou que era marina. Você que tá aí se desesperando à toa. É só falar um pouco. Qual é a chance de rolar algo? Pra se explicar. Tipo, não precisa explicar. É só falar um número. Nossa, tem uma cantada que é boa dessa. E o beijinho, será que rola? Eu ia falar. Ela cortou minha brisa aqui. Poxa, pô, Pietra. Ela já deu um dos cantandos. Você conhece? Esse é um clássico, né? Conheço, acho bem... Não, bem fuleira, bem fuleira. Ó, vamos fazer assim, pra gerar mais um atrativo aqui. A gente vai contar até três. E aí no três, os dois vão falar um número. Vamos ver se sai igual. Só precisa falar um número. De 0 a 10. Não precisa explicar nada. De 0 a 10. Tipo, um, dois, três. 5, 7, 12, sei lá. Entendeu? É de 0 a 10. Um, dois, três. 7. Meu Deus! Caraca, que conexão! Não, eu fiquei pensando, gente, mas se a gente falar números diferentes, vai ser tão chato. Vai ser feio, vai ser feio. Ia ser bem chato. Tá ligado? Um fala 10, outro fala 1. Um fala 12. Ia acabar com a misá. Ia acabar com a bar. O clima ia pesar. Não, mas detalhe, detalhe. 7 é um número alto, hein? 7 é um número alto. 7 é o número... 7 é média, né? Não, média é 5. Média é 7, Nico. Minha escola era 5. Minha média é 6. A minha é 7. Gente, a média de vocês não é 3? Que escola que você é? Bom, foi respondido. Então vamos para a próxima. Isso que a gente ainda pegou leve. A gente... Calma, é só a primeira pergunta. Ih! Tem mais umas 15. Valkyrie Oliveira 21 perguntando aqui qual dos dois é o mais ciumento? Eu. Você? Descaradamente, assim, na lata. Não. Eu brinco de ser ciumento. Eu também. A diferença é que eu brinco de ser ciumento. Não, ele tem ciúmes, mas ele não fala. Eu tenho ciúmes só que eu falo, é diferente. Mas vocês têm ciúmes do quê? Tipo, da amizade de outra pessoa, essa coisa de ficar passando o tempo junto. Você tem ciúmes e fala, Pietra. Eu falo. Só que eu falo, tipo, brincando, assim. Eu também falo brincando. Tá, mas... Bom... Vamos tomar um cafezinho. Deixa os dois conversarem. Vamos tomar um café. Deixa os dois nas câmeras ligadas. Fala, você é mais ciumenta. Fala, responde a pergunta da Ana. Não, fala aí. Eu sou mais ciumenta, mas... Mas é que ele também não fala. Mas é ciumenta em que sentido, assim? Que a Aninha perguntou. Quando eu falo, eu falo brincando. Quando você fala, você fala muito? Quando eu falo, eu falo brincando. Ah, mas existe o fundo da verdade. É pra, tipo, não parecer tóxico, né? Não sei. Bom, tudo bem. Temos a resposta, então. Pietrinha é a mais ciumenta dos dois. É a mais ciumenta. Teolo tem lá seus passos no ciúme, mas é um negócio mais... Ele esconde. Então ele não pode ser o mais ciumenta. É só brincadeirinha. É, ele esconde. A Pietra é sincera. Ela taca ali no vento mesmo. Sincere, sigo. Vamos lá. Próxima pergunta era... Sarah.almeida.santos. Uh, essa vai gerar polêmica. Quem é o mais cheiroso? Eu sou extremamente cheiroso. Eu. Não, ó, ó. Não. Vamos defender, os dois são muito cheirosos. Eu sou extremamente cheirosos. Os dois são muito cheirosos. Todo mundo que me para na rua fala, nossa, você é cheiroso. Ah, imagino, nossa. Até aquela senhorinha. A minha mãe fala que eu sou cheiroso. Ah, a sua mãe fala bastante coisa, inclusive. Fala que você é bonito. Que? É a segunda hoje, tá? Segunda, segunda, segunda. E contando, segunda e contando. Vamos lá. Eu conto, eu conto. Não, os dois são bem cheirosos. Eu sou cheiroso. São, eu não tenho a se escolher, porque são cheirosos. Eu acho engraçada essa pergunta. Tipo, não tem uma que... Eu ia falar pra você vir e cheirar, mas... Não. Vai... Vai ser estranho. É, ia ser meio... Não, é... Covid, Covid, não dá. Não, o pior é que não ia ser estranho. A única coisa que ia ser estranho é... É o Nicolas, tem que fazer assim. Dá uma... Dá uma fungada no cangote dos dois. Isso é realmente... Tem que pular a mesa pra cheirar o tel. Não, mas aí varia muito do gosto de perfume, entendeu? É, exato. Tem perfumes que são bons, tem perfumes que não são agradáveis. Mais floral, dá pra sentir no dela. Ela tem um cheiro mais delicado. Não, vou falar. A hora que a gente foi tirar a foto pra fazer o programa aqui anterior, no outro programa lá atrás, eu tava do lado do Telzinho, né? O cabelo dele é cheiroso. Meu cabelo é cheiroso. O cabelo é cheiroso. Minha mãe fala também. Aquele champuzão... Aquele champuzão bravo. A gente já falou sobre essa namorada. Não, na real, eu falei... Nossa, o cabelo é louco e cheiroso, meu. Bom, os dois são cheirosos. Obrigado. Não existe isso. Nenhum amiguinho aqui é fedidinho. Obrigado. Você não começa. Tá tudo certo, família. Tá em casa. Tá tudo certo. Tá tudo certo.